Se eu tomo remédio, a cabeça baixa e fico tonto. Tá indo pra cá jogar zamba com o jacara aqui. Beleza, meu amigo? Vem pra cá, você é o chinelo aí, Nilson. Porque eu tomo remédio, você que tá muito tempo, a cabeça baixa, fico tonto. Tonto não pode não. Entendeu, Alguém? Vem pra cá jogar zamba com o jacara aqui. Tá bom? Faz meio que quem quiser vender eu pago. Ah, eu vou pra agora então você aí, Maré. Vem pra cá. Vem pra cá. O que? Aqui pra lá fora. Quer dar um negacinho pra não falar aqui? Não, não. Boa esse papel. Ó índio, vem jogar dama índia. Tem cerveja aqui pra você beber também. É tudo por minha conta. E você é o pato que vai perder, tá bom, meu querido? Vem logo. Eu boto um tiragostinho também, uma poção pra você animar mais. Você não... Almoço, come alguma coisinha aí, vem comer um tiragostinho, Tomou uma cerveja, tomou um pau na daninha. De novo! Vai! Ô índio, vem jogar dama índia. Tem cerveja aqui pra você beber também. É tudo por minha conta. E você é o pato que vai perder, tá bom, meu querido? Vem logo. Eu boto um tiragostinho também, uma poção pra você animar mais. Você não... Toma uma coisinha aí, vem comer um tiragostinho, Tomou um pau na daninha. De novo! É isso aí. De novo! De novo! Hoje eu sou feio, é que ele é na terra. É que ele é na terra. A gente coisar de bicicleta. E de banho é. Não, é de banho é não. É na terra. É tudo que sou feio. É sério? É sério? É sério? É sério? É sério que você não vai ter. O que é isso? O que é isso? Calma, calma rapaz. Ixi, agora você viu, já havia muito tempo. Olha lá, tem jeito. Ele tem que comer duas. Ah, tem que comer duas? É, a jogada é essa, comer duas, comer duas e se for... Ih, kkkkkkkk. Isso é funic trucks stacking. Kkkk, estou rindo igual não. É... Vamos embora para a riba Vamos embora para a riba Vamos 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 para a riba Agora eu vou fazer com a riba Aí eu caio aqui Aí ele vem Eu vou Ele vai Eu vou para onde? O índio faz assim com o dedo? Acabou 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 Custa se eu olhar quando faz cabo quando faz cabo cabo o jeito feito já carro porque já carro é bonito E aí tem isso, tá bem? Tá falando aí, não tem problema, tá bem? Não tem problema, tá? Não tem problema, tá? Tranquilo! Não tem problema, tá? Tranquilo! Agora que tá um marquês, que eu vou pegar aqui, fica assim. Não tem problema. É isso aí que eu contei. Tinha que ganhar o tempo só. Só o tempinho. Tchau. Tchau.